1, 2, 1, 2, 3, vai! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Eu disse beijo, o recalque passa a lua de Desde o meu mundo, o meu copo passou Desde o meu mundo, o meu copo passou O meu sensor de barril dobrado explodiu Pega a chuva e fecha, papá, puta que pariu O meu sensor de barril dobrado explodiu Pega a chuva e fecha, papá, puta que pariu Eu disse beijo, o recalque passa, fofo é, fofo é Vambora, 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 vambora Desde o meu mundo, o meu copo passou Desde o meu mundo, o meu copo passou Desde o meu corpo, o meu copo passou Pega a chuva e fecha, papá, puta que pariu Eu disse beijo, morra é o que passa, não ponha, não ponha Eu visto beijo no meu som, sozinho Vai tomar um banho de chamban Eu disse vai tomar um banho de chambon Toma o banho de chambon Eu vou amadar, tomar um banho de chambon Esse se vai tomar um banho de xandorra Tomar um banho de xandorra Com coração tomar um banho de xandorra 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 Eu sou adestrador, adestrador de mim E eu sou, eu sou, eu sou Vila Canária, sou Alimá, sou Rafael, sou Marcos E vem, 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 vem Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de mim O bolo novinha é verão, é carnaval Abrante, me diga Eu sou adestrador de mim Lava a mãe, quebra! Lava a mãe! Lava a mãe, quebra! 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 Mas não vinha esperiente, só que fazer é dom, dom, dom Mas não vinha esperiente, só que fazer é dom, dom, dom Mas não me espere, isso a me fazer é dom, dom, dom E o vento de porosa e o vento da federação Mas não me espere, isso a me fazer é dom, dom, dom Mas não me espere, isso a me fazer é dom, dom, dom O que faz o negócio, o coração, o coração, o coração E faz o negócio, o boca, o rapaz, o sororô E mais um negócio, o boca, o sororô E mais um negócio, o bom A não me espere, isso a me fazer é dom, dom, dom A não me espere, isso a me fazer é dom, dom, dom O que faz o negócio, o boca, o sororô E mais um negócio, o bom Bora, 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 bora E mais um negócio, o bom É só quebrar, é verão, é só quebrar porque é verão É caravão, é o canário bateu na cidade, tá ligado Vai, 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 vai Olha a mãozinha pra cima, pro lado e vai mexer Mamorego, 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 mamorego A parede é de com madeira, coro Léo Salsana Mas essa dança É pra todo mundo fazer Fazer, fazer Fazer, fazer É pra fazer Pra fazer, pra fazer É pra todo mundo fazer Fazer, fazer É pra fazer Vem, é, um boi Queza Depois Orola 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 E depois Orola E depois Orola A minha cachaça acaba Quando a bebida termina Quando o DJ vai embora Quando eu pego uma pina Depois Orola Depois Orola Depois 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 A minha cachaça acaba, quando a bebida desliza Quando o DJ vai embora, quando eu pego a mina E depois E depois Vai, 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 vai Que vem, 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 que vem É, a minha cachaça acaba, quando a bebida desliza Quando o DJ vai embora, quando eu pego a mina E depois Eu sou o camarada É só quebrar, já falei Swing bravo, 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 bravo Eu sou o camarada Eu sou o camarada Eu sou o camarada Apenas o príncipe de todos os meus Academia Eu sou o camarada Eu sou o camarada E eu sou o camarada E o camarada Vem que eu te quero amor Vem que eu te quero amor Vem pra mim, vem pra mim Alô, chate, alô, colete, aviões Vem pra mim, vem pra mim Pelo da barra você me faz Vem pra mim, vem pra mim Vem que eu te quero amor Vem que eu te quero amor Vem que eu te quero amor Vem pra mim, vem pra mim Leva o trio motor, leva o trio motor Leva o trio compara Vem pra mim, vem pra mim Pelo da barra você me faz DJ Bateria Gatinha, eu tô trazendo luminário que você vai se amarrar Gatinha, eu sou canário Gatinha, eu tô trazendo luminário que você vai se amarrar Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Eu me mostrei E aí E você meacak é uma lua Meili Salais, para goé E o amor falou pra mim que eu queria te levar Não precisa ficar preocupada Tua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão Tua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão Tua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção Tua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção E você no grupo, R productos Ele se tchicomo chá, que tchacomo chú, que tchacomo chú, que tchacomo chú fú, quebril JOE完全em,iecena curart e puja grande Tchucu chá, tr apud chu,Salva-gri Bota pagone é o ponto rival inde пару Vamos forrar, vamos forrar É um daleque, 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 dale e vem Tô pensando no parceiro mesmo aqui na casa Oachten d Agora vire seu uísque, tome Agora vire seu whisky, tome Goste o gostoso, goste o gostoso Agora vire seu whisky, tome Agora vire seu whisky tome Agora vire seu whisky tome Gostinho gostoso, gostinho gostoso Na tela x, o seu whisky tome Agora vire seu whisky tome Agora vire seu whisky tome Agora vire seu whisky tome Humor aqui é, humor é o mesmo Suíde, oi, 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 Quebra, quebra, empina, empina Quebra, quebra, empina, empina Quebra, quebra, empina, empina E machuca, 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 machuca Machuca o ío E machuca, 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 machuca Machuca o ío E machuca, 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 machuca Machuca o ío Machuca o ío Aquece a frente, sobe, aquece os olhos Aquece a frente, sobe, aquece as canas Aquece a frente, sobe, aquece as canas Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Aquece a frente, sobe, aquece as canas Gasping, 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 gas Machuca, 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 machuca Machuca, brilho Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, brilho O poé, o poé, dentro do trio do outro É verão, é carnaval, cumpade Vai Emantra, o canário quando pega 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 Emantra, emantra Emantra, o canário quando pega 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 Sou kanário do poder Eu disse que manda Eu disse que manda Sou kanário do poder Que sou canário dog do poder Que sou Que sou do poder Eu sou canário do poder sou canário do poder o canário quando tu pega e manda o canário quando pega e manda o canário quando pega e manda e manda que manda que manda é manda ok e é manda e se cupem e se cupem e se cupem Ok, sei que o pesado Sei que o pesado Camário do poder, camário do poder E dade que dade que eu quero ver Sou canário do poder, sou canário do poder Sou canário do poder, sou canário do poder O canário quando pega é mata Ok, é mata Sou canário do poder, camário do poder E dade que dade que dade que eu quero ver Sou canário do poder, sou canário do poder Sou canário do poder, sou canário do poder Eu sou canário do poder, camaré do poder E dade que dade que dade que eu quero ver Sou canário do poder, sou canário do poder Eu disse na disposição, o sequinho tá querendo com você Na disposição, o sequinho tá querendo com você Na disposição, o sequinho tá querendo com você Na disposição, isso é o seu E não dá o canário quando pega, é mandra É mandra, é mandra, é mandra É mandra, é mandra, é mandra Menino Richard, ok, é mandra É a palavra Que é a palavra 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 Vem, vem mais um Que bobo é u novamente Vem, vem, vem vim Que bobo é u amazed Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem E a bola As novinhas gostam é disso, tá ligado? Bravo, swing brabo, 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 brabo Modapagodão.net, tamo junto e misturado A violeira de rua, controlando, 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 controlando A sua puta Chora viola, chora viola na rua A sua puta Três, dois, sete, um mil Show mix, produções É verão, é carnaval, é desse jeito Obrigado A violeira de rua Controlando, controlando, controlando Bota a mão, bota a mão, bota a mão A sua bunda Controlando, controlando, controlando A sua bunda Controlando, controlando, controlando Que seguido A sua bunda Controlando, controlando, controlando A sua bunda Controlando, controlando, controlando Que seguido A sua bunda Controlando, controlando, controlando A sua bunda Controlando, controlando, controlando A sua bunda Vai, mãe, acabar com tudo 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 E controlando, 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 controlando Vai, mãe, acabar com tudo E vai, mãe, acabar com tudo Vai, mãe, acabar com tudo E controlando, controlando, controlando Controlando, controlando, controlando Vai mãe, acabar com tudo Vai mãe, acabar com tudo Vai mãe, vai Controlando, controlando, controlando Vai sua puta Acharam a minha rua, dedo de pé da rua Vai sua puta As novinhas da favela adoram essa parada Amarão, Amarão, Itaíquito É tudo nosso, canário Segue o fluxo, mãe A violeira de rua Controlando, controlando, controlando Vai pra cima vai Controlando, controlando, controlando Controlando, controlando Quebra a sua puta Controlando, abra malha e escragar a sol do sol A sua puta Vai mãe, acabar com tudo Vai mãe, acabar com tudo Vai mãe, vai Vai mãe Controlando, controlando, controlando Vai mãe, acabar com tudo Vai mãe, acabar com tudo Vai mãe, acabar com tudo Vai mãe, vai Vai com tudo Vai controlando, controlando Que delícia A sua puta Controlando, controlando A sua puta Maranário, é tudo nosso Maranário, é tudo nosso A sua puta É da gente A gente, a gente A sua perereca é da gente A sua perereca é da gente O branco O catamata É mata escura Baxinha do fogoçado É natões A sua perereca é da gente Conte do bravo Bravo, bravo, bravo Tá ligado? Bota pra o meu ponto Vem vambora Vem vambora Vem que vem que vem Vem vambora 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 Showbiz Produções Vamos embora, vamos embora, vamos embora